E o futilama de Grêmio Vasco na Arena Condá rendeu muitas piadas do campo encharcado e cheio de barro por causa da chuva intensa que caiu em Chapecó na tarde desse domingo, dia 28 de julho. Com a vitória do Grêmio, as análises dos comentaristas, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Vamos ao vídeo! É o próximo lance. Não é um lance de jogo, mas é a situação do gramado. Aí o que a arbitragem pode fazer? Cancela o jogo? É, procedimento aí. Exatamente. Bom, procedimento. De acordo com um documento criado pela Comissão de Arbitragem do ano passado, pela CBF do ano passado, o árbitro deve fazer, em relação ao mau estado do gramado, ele faz três vistorias, uma duas horas antes, depois uma hora antes do jogo, e com 30 minutos é a vistoria final, que ele vai decidir se o jogo vai ser disputado ou não, e aí ele tem que avaliar qual que é a condição ideal do gramado. Se a gente vê por essa condição, principalmente as áreas, e no documento cita que a área é a zona de prioridade, jogadores empurrando o carrinho, a área toda cheia de barro, a área é a zona principal, é a prioridade máxima que o árbitro deve ter na hora de fazer a avaliação do estado do gramado, se a gente for pensar no mundo ideal, talvez ele poderia ter esperado ou ter adiado o jogo. Isso no mundo ideal. Mas vamos para a prática, e eu já passei por isso muitas vezes. Existe uma presão, apesar de ser uma decisão do árbitro, mas existe sempre uma pressão muito grande na tomada de decisão, porque a gente tem um problema seríssimo de calendário. De acordo com o regulamento geral das competições, quando a partida não é disputada por problema no gramado, ela deve ser jogada no dia seguinte, às 15 horas, ou em outro horário determinado pela diretoria de competições. O Grêmio joga pela Copa do Brasil contra o Corinthians em São Paulo, o Vasco vai jogar com o Atlético Goianiense na quarta-feira pela Copa do Brasil, então sempre há uma pressão muito grande, e muitas vezes a equipe, apesar de a gente vai ver a sonora do Berrete, muitas vezes o visitante também quer jogar, porque ele não quer ficar mais um dia na cidade, esperar o dia seguinte para ver se vai ter o jogo ou não. Então muitas vezes, assim, eles fazem de tudo para rolar o jogo, mesmo numa condição que não é adequada, a gente vê pelo estado aí, mas é uma pressão, apesar de ser responsabilidade do árbitro, sempre tem uma pressão muito grande dos times que querem jogar, tem contato nessa hora com diretoria de competições da CBF, para poder determinar. Eu entendo a situação do Zanovelli, que não é fácil. Já passei por isso muitas vezes, e deixado o jogo rolar em campo em condições ruins, como essa aí do jogo de ondas. Uma curiosidade, PC, se aquele carrinho ali empaca dentro do campo e não sai, o que acontece? O guincho, espera o guincho chegar aqui. Esse sim é um elemento estranho. Esse aqui é mais do que estranho. Eu acho que tem que fazer, como diz uma lenda no Canindé, que fizeram lá, construíram o estádio, e aí enterraram o trator, porque já tinham feito o estrádio e não conseguiam tirar o trator. Nesse caso, se não tiver jeito mesmo, é arrumar um guincho aí para poder tirar o carrinho. E atrasou o jogo. Ou enterrar o carrinho ali para poder fazer o jogo. Temos poucas marcas, a poluição visual nos estádios brasileiros é pequena, temos poucas marcas expondo ali os seus nomes. Fica a sugestão para alguém que tenha um 4x4, que queira fazer aí uma publicidade, colocar o carrinho ali. Numa hora dessa, talvez até o trator lá de Cuiabá resolveria, o carrinho mato lá, que é uma leitadeira, né? Uma leitadeira, acho que sairia melhor. Para mim, esse é o lance mais polêmico, essa imagem aí realmente é surreal. PC, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Seleção. Bom, a gente já vai falar desse jogo, já estamos mostrando as imagens, já sabemos que o jogo foi vencido pelo Grêmio, o Lacar Maguinho, mas super importante, porque tirou o time da zona do embaixamento depois de tanto tempo, né? Foram 11 rodadas e 42 longos dias. Foi um jogo. Então, em termos de resultado... Esse jogo não dá para você analisar taticamente. O que foi... Foi raça, né? Foi raça, foi disposição, foi entrega. É o Lama Ball. Agora, no Lama Ball, o Grêmio entendeu melhor como se jogaram... Com essas regras do Lama Ball, melhor. As circunstâncias, o Grêmio foi melhor que o Vasco no primeiro tempo e poderia ter feito um a zero. No segundo tempo, acho que o Vasco até melhorou um pouco. Conseguiu equilibrar um pouco o jogo, mas o Grêmio continuou melhor. E o Grêmio teve o Soteldo. O Soteldo parecia que o campo não estava em lameado, não estava empoçado. Ele conseguiu fazer as melhores jogadas do jogo, não foram poucas, e fez o gol no final. Numa hesitação do Robert Rojas, o torcedor do Vasco pega no pé e vai pegar mais ainda depois do lance de ontem. Ele não encurtou o espaço e permitiu que o Soteldo fizesse um gol que foi bonito para as circunstâncias do gramado. Ele é muito inteligente e fez um ótimo jogo. Quando tomou o gol, aí o Vasco entendia o que tinha que fazer no jogo. Cruzamento alto sobre a área para explorar o Verrete. O Verrete ainda jogou uma bola na trave, mas, enfim, o Grêmio conseguiu segurar o resultado, que foi justo pelas circunstâncias. O Grêmio foi mais inteligente para jogar no lamaçal da Arena Condá. Volto a dizer, não é culpa da Arena Condá, que tem um gramado bom. Já vê muito, né? Mas ontem não conseguiu a drenagem, não conseguiu segurar a quantidade de água que desceu em Santa Catarina. Mas, enfim, foi um jogo ruim do Vasco, pelas circunstâncias, acaba sendo esse atenuante. Vasco agora acumula duas derrotas seguidas, Galo e Grêmio, e vai jogar sábado contra o Bragantino em São Januário, pelo Brasileiro, e quarta-feira fora, contra o Atlético-Guaianiense, pela Copa do Brasil. E o Grêmio saiu do Z4, né? É, e sai muito assim. Dois jogos a menos, né? Dois jogos a menos, num momento importante para começar a deslanchar, porque está todo mundo vencendo nessa parte de baixo da tabela também, e o Grêmio estava ficando para trás. É um time que ainda tem muitas dificuldades, muitas deficiências no entrosamento, numa construção mais consistente do jogo, sente muita falta do centroavante. O Arezzo chegou, mas ainda não tem condições de jogar 90 minutos. ontem era uma partida para ter um centroavante na área, porque o Grêmio cruzava muito a bola para a área. Exato, no Vasco fazia diferença o Red por lá. Mas tem algo interessante acontecendo nesse Grêmio de Renato, que é o estado anímico de uma equipe que resolveu se unir para escapar desse Z4. É uma equipe que está lutando muito em campo. É mérito do Renato ter essa motivação, essa mobilização de um grupo que em campo entendeu que vai ter que transpirar, que vai ter que fazer um campeonato de disputa física, que vai ter que se entregar em campo para equilibrar os jogos. O Grêmio tem dificuldade de elenco, para mim tem erros de temporadas que vão ser corrigidas quando planejar um novo ano, no ano que vem. Não tem como corrigir tudo isso agora. Não tem como uma troca de treinador, falando de uma forma hipotética, resolver todos os problemas do Grêmio. Não vai resolver. E aí tem o Renato que faz a diferença, que entendeu, e o grupo entendeu, e vai ter que transpirar em campo para buscar seus resultados, vai ter que ser na partida de marcação, força física. Já monta hoje uma defesa com três zagueiros para liberar mais o Reinaldo, que é um jogador que tem muita dificuldade de marcação, mas que chega bem lá na frente. E aí o Grêmio começou a competir mais. Tem dificuldade. Erra bastante, sim, mas agora já equilibra os jogos. A gente já vê um jogo mais equilibrado. E a torcida já jogou junto, né? Quando a torcida viu essa entrega em campo, já pegou junto ali. Mesmo que seja em outro estádio, que seja na Arena Condá, ou quando joga em Caxias, a gente já percebe uma mobilização do torcedor e do time em campo também. E para escapar do Z4, isso é fundamental. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. E foi um jogo bem pesado, com muita chuva e muita lama no estádio da Arena Condá. E graças ao nosso querido Suteudo, conseguiu fazer um gol no meio da lama e o Grêmio consegue se superar mais uma vez. Outro jogo que chamou atenção, com muita chuva e tempestade, foi lá no Chile contra o Aspato, onde o Grêmio precisava vencer para avançar na Libertadores. E conseguiu. E ontem foi outra demonstração que o Grêmio joga com raça e é um time que não está morto quem peleia. Deixe seu joinha. Até o próximo vídeo.